Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer normalmente estar aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou dar dicas de como instalar alça e massa de mira tática e também uma bandoleira tática na sua caçadora, tá bom? Então por favor, fiquem até o final. A alça e a massa de mira na descrição, vou deixar o link aonde você compra lá no AliExpress e também a bandoleira e o suporte de bandoleira, tá? Então você pode entrar na descrição lá que vai ter o link dessas peças, tá? Vamos lá, mesmo você comprando essas peças, são peças de Airsoft, tá bom? São peças que você vai encontrar lá no AliExpress, mas são peças que quando chegam no Brasil, você precisa fazer pequenos ajustes para você conseguir utilizar. Não é que chegou e você já vai colocando e já vai usando, não, tá bom? Você tem que fazer ajustes sim, tá beleza? Mas são ajustes fáceis de fazer. Isso aqui é uma alça de mira chamada Handcray, que é do fuzil e tal, é bem bacana porque ela tem um ajuste de elevação aqui, né? Ela ajusta para cima e para baixo e ela também é ajuste lateral, muito bacana mesmo, tá? Só que no jogo dela ela vem essa massa de mira aqui. Essa massa de mira aqui é muito alta, tá? É muito alta, bem mais alta que essa outra aqui, ó. Vocês estão vendo o tanto que ela é mais alta que essa outra aqui? Quando você utiliza essa massa de mira original, o ponto de impacto sempre fica, por mais que você levante aqui tudo, você dá toda a elevação aqui, não vai dar o ponto de impacto lá correto, tá? Então o certo é comprar uma massa de mira igual a essa daqui, ó, retrátil, tá vendo? Para você utilizar esse Handcray ou essa alça de mira aqui, tática, que ela tem aqui, elevação, lateralidade, ela vem com dois parafusos aqui, ó. Bem fácil de instalar, bem tranquilo. Só que o parafuso ele ressalta aqui, tá? O que você tem que fazer? Nesse da frente aqui, ó, nesse da frente, tá vendo aqui? Você tem que passar a lima. Você tem que tirar a lima para que ele possa encaixar certinho aqui na caçadora. Inclusive esse ângulo que foi feito aqui na caçadora já é para seguir esse ângulo aqui, ó. Se você vai colocar aqui certinho, ó, é o mesmo ângulo, tá? Para ficar na posição correta, ok? Como que você faz esse ajuste aqui? Para você fazer mais rápido, você pode usar uma lixadeira, tá? Uma lixadeira, um... Aqueles esmerilzinhos importados, você pode comer aqui também. Como eu não tenho, eu utilizei a lima. Simplesmente peguei a lima aqui, retirei esses dois parafusos, ok? Peguei a lima e fui comendo assim, ó. Da maneira que eu estou fazendo aqui para vocês, ó, ó, ó. Você tinha só o ressalto da frente. O de trás você não precisa retirar, ok? E pode fazer a instalação normalmente aqui na posição que você deseja, ó. Aí você pode apertar bem, ó. Tá pronto o Hunt Carrier aqui instalado, ok? Um dos problemas dessa massa de milho aqui, que ela é muito alta. Você comprando essa massa de milho aqui retrátil, que ela é mais baixa, fica show de bola e é fácil de instalar e retirar também, tá? Vou pegar aqui e retirar aqui. Ok? Tá aqui, ó. A vantagem dessa massa de milho aqui, que ela esconde aqui, fica bonito para caramba e não fica enroscando em nada, tá? Ela fica sem pontos para você enroscar quando você estiver transportando. Você rebate ela e fica muito, muito bom. Eu ainda faço uma coisa. Eu retiro a massa de milho aqui, eu retiro fora, corto pela metade, deixo ela menor um pouco e passa a lima também, deixando ela pontuda, tá? Porque ela é uma massa de milho bem larga, ou seja, assim, às vezes ela tampa o alvo, tá? Então você cortando ela pela metade e passando a lima em volta, deixando ela pontuda assim, tá? Vou mostrar aqui para vocês mais pertinho. Ó lá. Você retirando ela, cortando ela pela metade, deixando ela pontundinha, fica show de bola. A vantagem dessa massa de milho aqui é que ela ainda tem ajuste para você levantar ainda, ou para mesmo abaixar, tá? Aqui está no mínimo aqui e ficou show de bola, tá? Então é facinho de instalar. E baixou aqui. Esse corto pela metade você pode fazer com alicate, tá? Você pode cortar com alicate e depois passar a lima, deixando pontudinho, fica show de bola, tá bom? Vamos mostrar aqui agora para vocês como instalar a bandoleira. Vamos lá? A bandoleira com essa alça de milho não dá certo, tá bom? Com essa alça de milho aqui não dá certo. Você pode instalar a outra alça de milho aqui, ó. Também vai dar certo, tá? Você coloca a alça de milho. Essa alça de milho aqui faz conjunto com essa daqui, tá? Então você pode vir aqui e instalar. Tranquilo aqui. Ok. Está instalado. Ok? Fácil para instalar. Quando você instala isso aqui, você não consegue instalar isso aqui porque você não tem acesso a esses trilhos. Então tem que ser assim, tá? Tem essa peça aqui, ó, que você compra para instalar aqui, beleza? Não sei o nome agora, mas vou deixar na descrição. Mas ele tem um problema. O parafuso dele é muito grosso, tá? O parafuso dele é grosso demais da conta. Grosso mesmo, tá? Então o que você faz para ele caber certinho aqui, para dar o apoio certo? Simples. Você vai retirar o parafuso, tá vendo esse parafuso que se retira. Segura o parafuso aqui pela ponta, deixando mais ou menos uns 8 milímetros assim, ó. Prende uns 8 milímetros. Tá? Uns 8 milímetros assim. Prende, liga a furadeira com a lima, de acordo que ele vai girando, a lima vai diminuindo o tamanho do parafuso, tá? Vai diminuindo o tamanho do parafuso. Aí vai ficar show. O que você vai fazer? Tá tudo beleza? Tudo pronto? Você vai fazer a instalação na caramelo. Pessoal, geralmente, quando você compra essa peça daqui, ela já acompanha uma chaveada, tá? Então você não vai precisar comprar chaveada. Então tá aqui, ó. Essa parte bem mais fina. Você coloca novamente no ponto que você quer aqui. Ok? Vem e faz a instalação. Pode apertar bem. Tá aqui no suporte. Junto com essa peça, acompanha outra peça aqui, pessoal, ó. Essa peça aqui é de engate rápido, tá? Essa peça aqui é de engate rápido. Tem um botãozinho que você aperta aqui, ó. Tem um botãozinho que você aperta aqui. Você vem, aperta o botãozinho, ela entrou aqui, ó. Ok? Vem com a bandoleira tática. E coloca essa aqui assim. Isso aqui é pra não riscar. Tem essa proteção aqui pra não riscar. A arma está pronta, tá? Tá prontinha aqui, ok? Vamos fazer um teste prático? Teste prático, ela vai ficar assim, tá? Você pode... Tá bem? Acesso da mão aqui, ó. Leva a mão aqui e ela está pronta, ok? Bem facinho de instalar, tá? Está no limite aqui. Eu acho que não tem regulagem mínima, deixa eu ver. É, está toda encolhida. Está pronta aqui. Prontinha. Você pode colocar pra trás também, tá? Não tem crise alguma, não. Tá? Não, pra trás não. Deve ter um jeito pra trás. Mas na frente fica assim, ó, bacana. Bom, com a bandoleira tática, com a bandoleira tática, sempre você vai ter a arma na sua mão. Sem problema de cair, pode ir subindo em espera e outros detalhes, né? Olha que bacana. Pegou? Ajustou? Está pronta. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau.